Você já parou para pensar sobre o risco de suicídio na terceira idade? Eu sou Mariana Fonseca, psicóloga na Cazuli, e nesse mês emblemático do Setembro Amarelo, em que nós evidenciamos a prevenção, trabalhamos a prevenção ao risco de suicídio, eu trago um tema bem importante, né, sobre o suicídio e a depressão na terceira idade. Pode parecer espantoso, mas os índices de suicídio nessa faixa etária, a partir dos 60 anos de idade, ele é um índice muito alto. Apesar de estarmos observando atualmente um crescimento muito grande no índice de suicídios entre pessoas muito jovens, é na terceira idade que esse índice sempre prevaleceu. Existem mudanças que são muito características nessa faixa etária, existe um declínio natural das atividades do corpo, né, um declínio físico, um declínio das atividades motoras, às vezes até mesmo cognitivas, o aparecimento de algumas doenças, a saída do mercado de trabalho, a saída dos filhos de casa, algumas vezes até a morte de um cônjuge. Tudo isso, né, aliado a um sentimento de solidão que pode acontecer nessa faixa etária, apresenta um risco muito grande para o aparecimento da depressão na pessoa idosa e, consequentemente, um risco de suicídio. Muitas pessoas acreditam que o isolamento nessa faixa etária é algo natural, né, mas não é. A gente não precisa ter um envelhecimento marcado pelo isolamento social, né. Se nós observamos, por exemplo, que um idoso que era extremamente ativo, participativo nas festividades em família, gostava de contar uma piada e conversar mais e agora ele não tem vontade de sair e quando sai ele fica mais isolado, mais quieto, bem menos participativo, né, é sinal de que alguma mudança está acontecendo ali, né. Então, a gente precisa deixar de lado esse imaginário de que isso é algo natural. Precisamos prestar atenção, né, nessa mudança de comportamento, conversar, né, tentar saber se está acontecendo alguma coisa, porque isso, esse não é o natural. O diagnóstico da depressão na terceira idade, ele não é tão fácil de acontecer justamente por essa confusão, né, tanto do imaginário social, então, a demora na busca por uma ajuda, né, às vezes aquele idoso tem uma certa dificuldade para perceber que isso está acontecendo e até uma dificuldade em aceitar isso, né, essas mudanças, e aquelas pessoas que estão à volta pelo imaginário acreditam que é algo natural. Então, a gente pode ter uma demora por esse motivo, uma demora pela confusão com outras comorbidades, né, algumas doenças já pré-existentes, e aí, quanto mais demorado esse diagnóstico, mais tarde vai iniciar o tratamento e, consequentemente, a melhora do quadro também vai ser uma coisa mais demorada. Então, precisamos observar tudo isso, seja em que contexto for, né, seja um idoso que reside com a família, seja um idoso que está sozinho, seja um idoso que está vivendo hoje numa instituição para idosos, então, os profissionais que lá estão conseguem observar esse tipo de mudança, os médicos que acompanham também são ótimas pessoas para perceberem uma mudança nesse estado emocional, assim como os familiares. Buscar manter e proporcionar uma rede de apoio sólida para a pessoa idosa é algo extremamente importante nesse processo, tanto para evitar o surgimento da depressão e para minimizar os quadros, né, os sintomas decorrentes de uma depressão já instalada. Então, no idoso, nós temos um quadro depressivo, né, que não é característico dessa idade, né, não significa que todo idoso vai ter e não acontece só na terceira idade, né, mas nessa faixa etária, a depressão traz riscos muito maiores, potencializando algumas doenças já pré-existentes e com um risco muito maior de suicídio. A identificação e o tratamento precoce através da psicoterapia e também da terapia medicamentosa são imprescindíveis para que a gente tenha uma mudança desse quadro, né, o mais breve possível, proporcionando uma qualidade de vida e uma sensação de bem-estar bem maiores para a pessoa idosa. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma e que ele seja bastante útil, né, principalmente nesse mês em que nós falamos mais a respeito do suicídio. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!